Fala galera, beleza? É o seguinte, hoje eu vou tentar pegar a colete nas minhas caixas E também vou falar sobre um sorteio de 33 passes Isso mesmo, 33 Brawl Pass pra vocês Quer saber tudo? Aqui, agora, no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área Mais um vídeo pra vocês E galera, já estamos aqui dentro do Brawl Stars, mano Isso mesmo, já estamos dentro do Brawl Stars aqui Pra poder tentar pegar essa belezura aqui, rapaziada A colete, isso mesmo, a colete lutadora cromática Que tá aí, ó Muito legal, muito bacana Eu tenho muitas caixas pra tentar pegar ela Vamos ver se eu consigo ir também no meio do caminho aí também Eu vou falar sobre pra vocês Sobre como você vai participar pra ganhar Um dos 33 passes 33 Brawl Pass Que nós estamos sorteando, rapaziada Bora lá, então Vamos começar aí, tentar pegar a colete Vai ser uma doideira, então Bora começar abrindo aqui Os baús, mano Vamos começar aqui abrindo os baús Do... do que eu... Ah, o primeiro baú que eu tenho aqui, né? Que é esse daqui, ó O único baúzão Um mega baúzão aqui pra ver se vai... Dá sorte? Não deu sorte Já foi ali Ó, galera, eu vou até mostrar pra vocês Na loja Dá pra você ver aqui, ó Qual o percentual de chance ali Então, ó Eu tenho 0,78 Pra conseguir a... A nossa colete, né? Mas, vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Bom Continuando Vamos lá, então Vamos... Primeiro de tudo Vou mostrar pra vocês Ah, deixa eu pegar aqui minha... Minha ficha aqui Beleza, show de bola Primeiro de tudo Você tem que fazer o seguinte, rapaziada Você vai vir aqui Eu vou até tirar aqui Pra ensinar pra vocês Clique em inserir código E coloca aqui o código BRUNOCLASH, mano Colocou o código BRUNOCLASH Já tá participando Já tá ajudando Apoiando o canal BRUNOCLASH No Brawl Stars Beleza? E aí, essa é uma das... Das... Primeiras coisas que você tem que fazer Pra poder conseguir ganhar O seu Brawl Pass Bom Calma aí que eu já falo pra vocês Vamos começar aqui a... Abrir, né? O nosso passe novo O nosso passe da temporada 3 Star Park, mano O nosso Star Park ali Bom E é o seguinte Eu tenho 63... 67 gemas, né, mano? E eu preciso comprar aí O nosso Brawl Pass, mano Bom Eu tenho muita coisa aqui Da temporada anterior Pra abrir também A gente vai abrindo também Não tem problema Vamos começar aqui Abrindo os baús Pra ver se eu consigo A colete Então Bora lá Abertura de baús Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Deixa eu pegar aqui os níveis, colocar todos nela Vou colocar todos os níveis, os pontos de poder nela Pra poder ver se a gente deixa ela pegar o máximo, né? Vamos ver se vai dar certo isso daí E aí a gente vê até onde, será que a gente vai deixar full? Vamos tentar, vamos tentar Bom, bora lá, vamos ver aqui, ó Tem bastante pontos pra botar nela E a gente vai deixar ela no máximo que a gente conseguir aí, hein? Bora lá, mais 100 aqui nela Bora que bora Mano do céu, deu muita sorte, hein? Rapaziada, eu tava com medo de não conseguir mais, hein? Eu tava com receio Olha, moeditas ali de boas Belezura, belezura Ah, já tá dando moeda já Já tá dando moeda já Porque já conseguimos chegar no nível 9 com ela, hein? Deixa eu até abrir aqui Porque a gente vai resgatando aí caixas, né? Com ela De repente a gente pega aí Ah, beleza Vamos fazer o seguinte Antes de quase que eu faça o cometo um equívoco Vamos fazer o seguinte A gente tem que deixar ela no nível máximo, no nível 9 Pra poder começar a vir a Star Power, né? Senão, não dá, né? Bora deixar ela então no nível 9, rapaziada Bora lá então melhorar aqui a nossa colete, mano Olha que topster Pegamos a colete, mano Olha que legal Botando aqui, ó Nível 5 Nível 6 agora Nível 7 Dinheiro, não tem problema, né? Nível 8 Maravilha Nível 9, rapaziada Agora sim liberamos o Poder Estrela E também o acessório Já pode vir que a gente quer, hein? Bora selecionar ela aqui Olha que bonita que ela tá, mano Meu Deus do céu, hein? Olha os detalhes da colete Top demais Brawler, top demais, hein? E agora sim vamos continuar abrindo, né? Continuar pegando aqui nossos pontos de poder Convertendo eles em caixa Pra ver se vem aí um acessório Um poder estrela Quem sabe, né? Quem sabe Vai saber, né? Bom Temos 48 aqui pra abrir também Vamos lá então Abrir no corta-giro Então, bora Opa! Acessório da colete Nananina não, mano O próximo disparo da colete Causa 40% da sua saúde atual como dano Uso por partida 3 vezes Então, temos o acessório Agora vamos atrás de poder estrela Molecote Bora lá, liberamos então Vamos continuar, mano Vamos continuar Opa! Conseguimos! Colete full, mano Poder estrela Empurrão, mano Todos os Brawlers inimigos Acertados pela carga da colete São empurrados ao ponto Mais distante do ataque Muito legal, mano Muito legal Então ele empurra também Acerta O poder de carga E ele empurra Pra o mais longe possível Do ataque Muito top Gostei demais Poder estrela liberado Meus manos Top demais, rapaziada Top demais, hein? Bom, bora abrir esse set aqui Eu já vou abrir Essas set últimas aqui Porque eu não quero deixar nada aqui, não Tá tranquilo Tá tranquilo Tá de boas Tá tranquilo Tá de boas Bom Fechamos aqui, então Muito top Agora sim Agora sim fechamos, né? O nosso passe Da temporada anterior Isso daí é muito bom, né? Que a Supercell fez de Poder pegar em ordem Que na ordem que quiser, né? Que a gente fechou ele Tranquilão E agora A gente tem que pegar O passe O pés Da temporada dessa aqui Então eu vou pegar aqui com vocês Mas antes eu quero falar pra vocês Bom É o seguinte, rapaziada Aqui na tela Aqui do lado Tá aparecendo pra vocês Uma foto No Instagram Isso mesmo Esse é o meu Instagram E nós estamos sorteando 33 Brawl Pass Pra vocês O que que vocês precisam fazer? Simplesmente Ir nessa foto Que tá aqui na tela O link tá aqui embaixo Na descrição Então o link tá aqui embaixo Na descrição Clica no link Embaixo na descrição Vai pra essa foto Lê as regras direitinho Tem que seguir a galera lá Que tá lá Os youtubers que você conhece De Brawl Stars Se você não conhece Tá perdendo tempo também Segue as regras Coloca lá Marca lá Quantas vezes você quiser Você pode participar No... Aqui no canal No... A foto do Bruno Crash Na foto do Rebola Na foto do Const Do Emerick Do Pitbull Do Gustovol Do Ed Do Tio Gus Cara Da Lick De todo mundo Que tá participando Você vai lá Comenta E pode comentar À vontade Quantas vezes você quiser Você vai conseguir Concorrer aí A vários São 33 Brawl Pass Como esse Que eu vou liberar agora Então fica ligado Aproveita Participa lá Porque é a sua chance De ganhar o Brawl Pass E não precisar Tirar nada do bolso Beleza? Então é isso Promoção no ar Tá valendo já O link tá aqui na descrição Vai lá Corre lá E já participa Beleza? Bom, agora Finalmente Eu vou Comprar o meu Brawl Pass Né rapaziada? Deixa eu ver o que tem aqui Vou comprar o meu Brawl Pass Eu vou direto aí Pro meu Brawl Pass Liberando com O combo do Brawl Pass Né? Bom É o seguinte Já coloquei meu código Então Antes de tudo Dá uma olhadinha aqui na loja Confere se você Tá apoiando o Bruno Clash Se você não tiver apoiando o Bruno Clash ainda Apoie o Bruno Clash Manda no seu stories Me marcando Marca lá Bruno Clash Fala ó Comprei o Brawl Comprei uma skin Ou alguma coisa Gemas Apoiando você Que você também tá concorrendo aí Hein rapaziada? Então não vacila hein? Bom Tendo isso aqui feito Tudo certinho Tranquilão Vamos que vamos Agora é a hora De desbloquear O meu Brawl Pass Tá aqui Vamos comprar o Brawl Passão E vamos Liberar tudo Agora hein? Aí sim Gemas na mão 427 Agora sim Eu consegui lá na loja Na loja não No Brawl Pass E comprar O meu combo Do Brawl Pass Liberando O passe Mais 10 níveis Aí também O passe Mais 10 níveis Então tá aqui ó Tá liberado Eu vou Pegar tudo Menos as caixas Beleza? Primeira coisa que eu vou pegar É o Poco Stars Olha que top Que tá esse Poco Star Mano É mano Poco Star Referências aí do parque Do Star Park Muito top Eu vou pegar aqui as gemas também Geminhas todo mundo gosta também As caixas eu vou deixar O ouro eu vou pegar aqui também Gastei um pouquinho Pra poder Deixar a colete mais Fortona Vou pegar meu ouro aqui também E agora um pacote De reações Vamos ver o que a gente vê O Bull A Bibi E o Frank Legal Gostei aí das reações Que eu ganhei Agora as caixas Eu vou deixar aqui porque A gente vai esperar aí Mais um Brawler ser liberado Quem sabe Alguma outra coisa Por enquanto é tranquilo Agora chega o momento Que eu tanto queria Vamos testar A nossa Brawler Colete Agora Então bora lá Deixa eu dar uma olhada aqui Na colete Tá aqui Nosso acessório Tá aqui liberadão Nosso poder estrela Então é só Ir pra cima Vamos no combate Agora rapaziada É isso Já estamos aqui no combate Então bora testar aqui Vamos ver o que vai acontecer Será que já tá aqui ó Nossa primeira vítima Será que é a nossa primeira vítima Bora 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 Boa Boa Esse é o super dela Ela vai e volta É muito top Gosto muito do super dela também Vamos ver o que tem aqui no meio Não tem nada Ficar esperto Tem que ter que ficar esperto Bom Eu tenho que ficar de olho aqui Pra ver o que vai pegar Ó O dano dela Vai longe Vai longe Opa Tem que ficar só esperto Ó De novo De novo Nossa moleque Eu vou buscar e volto Mano Meu amigo Que beleza Que beleza Que beleza Ó Vamos ver se a gente consegue ali Boa 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 Peguei uma Opa 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 Boa 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 É Acionei meu Ai eu sumi meu Meu acessório Fiquei com medo de cair Vamos ver se vai dar tempo De pegar aquele shake Não sei se dá tempo Não sei se tem alguém aqui Não tem Vamos pegar o shakezão então E aí a gente Opa Quase 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora Bora Nossa Bora Mata Nossa Morri Mano O cara mandou demais Ele soltou O super dele Exatamente no momento Que eu ia matar ele Eu soltei o meu super Na hora que eu tava indo Na pegada Ele matou Muito bem Mandou muito Bora mais uma então Agora é hora de Pique Gema Vamos testar no Pique Gema Tá muito bonito Esse novo Nossa Olha que lindo que tá Acorda aí Cacá Olha que bonito que tá O tema Desse mapa Do Pique Gema Tá demais Tá demais Tem que ficar ligado Ali Não pode deixar Vacilar Não Boa Pegou ali Boa Deu dano aqui De boa Mais um ali Nossa Opa Deu ali Tá aqui ainda É morrer aí É que o meu não mata O meu não mata Você tá louco Vamos lá Vamos ver Fica perto aqui Fica perto aí Opa Boa Boa O Cacá me ajudou ali O Cacá me ajudou Vamos tentar pegar ali Boa Boa Nossa É chega um momento Que eu consigo matar Chega um momento Que eu consigo matar Deixa eu ver Qual que é a diferença Do Ai que raiva Nossa não tô acertando Uma ali na hora Meu Deus Agora foi Agora foi Pegar aqui Vamos lá Batei Batei Voltou Bateu Voltou Bateu Voltou Mais uma Beleza Eu quero ver Esse acessório Qual que é a pegada dele Vamos ver Olha lá Vamos ver qual que é a ideia Bom Nossa Tirou muito né Tirou muito Olha isso Chega uma hora Que já não tem O que fazer né Ele mata Nossa Olha onde ele foi buscar Meu Deus Matou ali Nossa senhora Que isso Na moral Ele vai buscar Aquele brother Que vai buscar Aí ele já tinha morrido Aí Deu brecha Tem que ficar esperto Que ele não mata Ele demora Matar Ele fica dando dano O bom é que tá perto dos brother Que aí os brother finalizam né Perfeito Conseguimos a vitória Show De bola Vamos pra última então Última partida Com a Colette Bora partiu então Agora no caça estrela Será que dá pra buscar E voltar Vamos ver Vamos testar E vamos ver qual que vai ser a ideia A ideia é pegar os malucos E voltar hein O Steve 45 Ele tá de Sword 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 Ó Já vamos dar um dano ali Escapou Foi ligeiro Foi ligeiro Ó Tentei pegar ele Na volta Não deu Agora vai morrer Agora vai morrer Boa Mataram ali Mandou bem Mandou bem Mandou bem Tá escondido ali Tá escondido ali Ah não tá mais Que isso mano Vai Carlinho Vai Carlinho Vai Carlinho Morreu Carlinho Mandou bem Mandou bem Ó Fui lá buscar Já revelei o lugar dele E o outro tá ali Ó O outro tá ali embaixo O outro tá ali embaixo Fica ligeiro Ó Nossa Nossa É muito dano É muito dano Agora a gente tá bem na fita Deixa eu ver Será que a gente vai buscar Será que não vai Dá pra ir lá buscar Dá pra ir lá buscar Ó Não Vamos não Vai Vamos não Fica na boa Na boa Vamos ver se tá dando Dando ali Opa Pegamos Ó lá o Carlinhos Ó o Carlinhos Eita danado Eita Conseguimos dar um dano ali Quase que o Carlinhos cai também Nossa Boa Ah Boa Boa Finaliza Ah Quase 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 Tá bom Tá bom Ó Mais um danozão ali De leve Muito bem Meu time tá forte Ó o dano Ó o dano Ó o dano Que tá vindo Ó o dano Ó o dano Ó o dano Ó o dano Nossa mano Você viu que ele empurra É meus amigos É o poder estrela Ele empurra pro máximo O Brawler vai com você Pro máximo do Da distância do seu combo Ó Ó Eu vou lá buscar Ó lá Ó lá Busquei E aí quase finalizei Quase finalizei Muito bom Muito bom Opa Opa Nossa tirei ali um pedaço da vida dele Aí Vai finalizar agora Boa 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 É aí É aí Vai morrer É aí Vai morrer Vamos ver ali Ó Ó Ó Ó Ó Vou lá Vou lá De novo Nossa Você viu que ele empurra Mano Muito top Muito top Muito top Gostei demais Dessa Brawler Vai dar o que falar Vai dar o que falar Nossa Vou tomar Ah Beleza Matamos ali GG 36 a 10 Incrível Que essa coleteira faz Cê é louco Moleque Muito top Rapaziada E você Gostou Eu curti Rapaziada Bom Se você curtiu também Então Deixe o seu like Se inscreve aqui no canal E é claro Não vacila Participe do sorteio O link tá aqui na descrição São 33 Brawpass Pra vocês Beleza Então é isso Manos Muito obrigado a todo mundo Tamo junto Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal É nóis Um abraço Falou Oi Tchau E€ Hum Oh! Hum, hum. Hum, hum. Hum. Hum, hum. Hum. Hum.